Pelo que fez. Um domingão feito pra você, pra sua família. Os astros estrelas da pizza do Faustão. A entrega do troféu Mário Lago à Fernanda Montenegro. E o Faustão ainda tem muito mais surpresas pra gente. O Brasil dança e canta com Luan Santana. Tem Robertão no último domingão do ano. Todo mundo ligado. 15 para as 5 da tarde começa o nosso domingão. Ai que tédio. Ai que casalzinho desanimado. Ué? Fica um bom negócio. Cansou? Faz logo um bom negócio. Já vendeu. Está chegando o ano novo. Desejamos a você. Em 2014, cheio de tensão, correria, quedas, braços arterno e alguém derramando o seu ouvido. Super Liga de Vôlei 2014. Super jogadores, super treinadores, super equipes, super jogos. Invertível. Oferecimento Nive Stress Protect. Contra o suor do estresse. E Banco do Brasil, maior parceiro do produtor rural. Ju, ontem à noite foi... Nossa. Exagerou. Esse medicamento é convicado em caso de suspeito de dengue. Mais amor, por favor. Mais domingos de calor. Mais amigos pra valer. Mais desafios pra vencer. Vem fazer mais você também. O ano que começa é seu também. Mais dinheiro, saúde, paz. Mais coisas que ninguém mais faz. Mais viagens que eu nunca fiz. Mais de tudo o que eu sempre quis. Vem fazer mais você também. O ano que começa é seu também. Vem fazer mais em 2014. Vem pra Caixa. Em 2013, foram nove plataformas construídas. Até 2020, serão mais 30 plataformas. E a nossa produção no Brasil vai aumentar de 2 para 4,2 milhões de barris de petróleo por dia. A melhor maneira de inspirar o país é começar a construir o futuro agora. Petrobras, 60 anos. Gente, é o que inspira a gente. Ó, um drible comum é uma coisa. O drible de Neymar é outra coisa. Um beijo comum é uma coisa. E um beijo da Bruna Marquezine, ah, é outra coisa. Internet comum é uma coisa. Internet na Claro é outra coisa. Acesse éoutracuisa.com.br E descubra por que só na Claro você aproveita a melhor experiência de internet móvel do Brasil. Internet na Claro é outra coisa. Pobres homens, trabalham tanto, ficam suados e totalmente acabados. Suas vidas são tão estressantes. Já as mulheres não sabem o que é isso. Porque nós temos um segredinho. A Nivea trouxe uma inovação. Desodorante Stress Protect. Esqueça o suor causado pelo estresse. Esqueça o cheiro de suor. Novo desodorante Nivea Stress Protect. Para mulheres e também para homens. Da Nivea. Para fazer uma incrível viagem. Adeus, menino. Você não precisa sair de casa. É a primeira vez que eu entro numa casa voadora. Up. Altas Aventuras. Sensacional. Segunda. Em tela quente especial. Em tela. Em tela. Em tela.